Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair, mas escolher confiar Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe, não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas creio que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir e o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolher confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe, não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas creio que o impossível vai acontecer Bem-aventurado quem crescer Bem-aventurado quem crescer e ver E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Vem me ajudar a confiar Eu não consigo, Senhor Eu não consigo, Senhor Prometo em mim, Senhor Não aguento mais confiar em mim E se a doença não morar E o emprego não vingar E o filho não voltar Mesmo se meu barco naufragar Mesmo se minha empresa afundar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não quero desistir, Senhor Não quero mais duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Assam! S vê 60 anos Que amanhã vou acordar